É novo o Caixa Preta vai começar Fiquem com Deus Com um buraco na parede, perfuramos o seu marco E vai ficar assim Perfuramos o imen do drywall Não vamos ajeitar, vai ficar assim Tu chegou a chamar o Jonathan Perguntei pra ele, mas ele tá com a agenda apertada Aí falamos Ah, deixa assim então Cicatrizes de batalha Claro que sim, parece um buraco de tiro Dois buracos de tiro Aquilo ali é tiner Os cortes desse momento estão em Insta Caixa Preta No Instagram e também no Youtube do Caixa Preta Que você dá like e se inscreve Por favor, acesse lá A gente não consegue No Youtube O Youtube nós não conseguimos Nós temos que entender 50 mil inscritos no cortes No cortes 85 por aí Olha aí Falta 15 mil e não consegue É a bosta da placa Não adianta juntar os dois Nós vamos ganhar essa placa Se juntar o meu tico do Arthur Dá 20 centímetros Mas o que adianta? E mais o teu dá 22 Não adianta nada Não adianta nada Nós vamos ter que fuder junto pra sempre Pra sempre, o que adianta? Não dá Infelizamos Um monte de gente aí com essas placas Nós não temos nada Todo mundo tem essa merda Caralho Só o que tem é isso aí Só o que tem é isso aí Indestrutível Nós estamos nessa Nós vamos destruir tudo O Potter vai voltar Não vai ter mais cenário No programa E lá se foi a galinha da Angola A galinha tá aqui, cara A galinha nós tem que preservar O ET acho que agora se foi Não, mas levanta ele aí Que ele tá de boa Não, não rachou não, cara O ET tá bem Sim, mas ele tá de touca Justamente por isso Ah, o pezinho dele, ó Mas bota ele Aí Resolvido Tá resolvido Tá resolvido Isso que não estamos Isso que não estamos bebendo hoje, né Hoje não Cara, te juro também Só isso aqui Que loucura É isso Estamos de volta Com mais um episódio Do podcast Caixa Preta Um episódio De número 339 Né, Barreto? Isso aí 339 episódios Porra É bastante coisa, hein É bastante coisa É um ano fazendo todos os dias Quase isso É 360 Está, mas aí tem o Natal Ano Novo A Pásco E uma pisa E chupando no zero Aí fecha os dias E a magrela É, meu amigo Há 339 episódios Você acompanha esse programa Que com toda a felicidade A energia O tesão E muitas vezes A raiva de estar vivo Nos coloca aqui É... Pra fazer Essa troca de ideias, né Você vai Com as pessoas aí Que nos acompanham Há tanto tempo E que estão conosco Então, de novo, né Reforço o pedido Inscreva-se nos nossos canais Do YouTube Porque é onde monetiza mais Os outros lugares A gente está pelado Nós não temos nada Nada Nós estamos... Nós estamos nisso O Spotify Nos primeiros três meses Era 10 paus Eles erraram a conta Mandaram E mandaram 15 conto pra nós Pega aí No segundo mês Mandaram 20 E nós... Fechou No terceiro mês 27 Aí no quarto mês Nós está... Agora vai Aí falaram A gente contabilizou errado Mas quanto que é o original E o pessoal falou assim, ó Mil E veio mil Veio mil e pouco O Arthur já estava quase comprando uma blazer Eu estava quase comprando Um apartamento Centro pra ter Pra alugar A 100 pila Eu digo aqueles Kitnet Pra alugar 200 pila Os infeliz Isso No treme treme Ali Ali na alda No assalgado filho Salgado piso Salgado piso A minha viagem no Japão Encurtou 15 dias Com essa história do Spotify Mas não tem problema Somos parceiros Do Spotify Parceiros do Spotify Aí, ó Tamo junto Vamos fazer de novo Tá bom É isso Mas não quer dizer Que a gente não quer A gente não quer dizer Que a gente não quer Que você consuma a gente no Spotify Pode consumir Pode consumir a gente Onde tu quiser No YouTube a gente ganha mais Ganha mais TikTok a gente ganha Também Não precisa nos consumir no YouTube Só tem que se inscrever Já ajuda Né? Já ajuda Porque daí tu vai receber as notificações E tu inevitavelmente Vai ver uma coisa que outra Se tu for legal mesmo O que que tu vai fazer? Tu vai entrar todo dia No nosso canal do YouTube Vai ver 15 segundos De tudo Isso Que aí vai ajudando A dar o cut O troço lá E aí E aí vai dar uma monetização Pra gente Vai ajudar a gente A ser mais Mais produtivo Porque não adianta nada Né, tia? Não tem um troço Que motiva mais o cara Do que os pila, né, cara? É verdade Não tem o que motiva o cara mais É verdade Não tem mais o que motiva Aí o Barreto Agora que tá ganhando bem Ele já chega com outra cara Pra trabalhar Já, já chega diferente Por isso que ele tem um ralo de dinheiro Chamado Murilo Na casa dele Já tá te dando muito gasto, Barreto? Até que não Recebeu bastante presentes Ah é, recebeu bastante presente É, boa Isso é bom, né? Mas tipo, o que é fralda? É, não precisa comprar fralda ainda Ah, olha aí, ó Opa, isso é bom, hein? É, tem estoque ainda E depois se sobrar as RN Tu vai vender ou vai doar? Nem tem mais Acabou a RN Acabou? Ele não usa mais RN? P ou M? Agora é P P Depois M Isso E o Barreto tá indo pra G Ele vai usar A G A geriátrica Vai, isso é Cagando Sabe que eu já transei com uma idosa, né? É mesmo? Eu botei a fraldinha dela só pro ladinho Que delícia, rapaz Só dê um tapinha assim Só dê um tapinha na fraldinha e dê um tapinha Ui Vê aquele cheirinho vital Ui Ui É isso